O processo físico, apesar de passarmos por problemas, dificuldades, por lutas, antes de vir chegar a esse templo, a essa casa, a esse lugar, mesmo assim, com todas essas obstáculos, eu estou feliz. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Primeiro que eu já saí tarde do meu trabalho. Segundo que quando eu cheguei em casa, irmão, e quando eu fui ligar o carro, o carro não pega. Minha esposa e meus dois filhos começaram a empurrar para frente e para trás. Parecia brinquedo. Ia para um lado e para o outro, mas o carro não pegava. Eu saí meio assim, cuspilhado, já saí um pouco meio brabo. A Bíblia diz, não iremos, mas não pica, hein? Eu falei, Deus, o que é que está acontecendo, Senhor, ou para a tua casa? E eu via nos passos de gado, nos passos pequenos, eu falei, Deus, eu comecei a olhar aqueles carros bonitos, aqueles carros com som alto, com jovens, com homens e mulheres ali dentro, aquela bagunça toda. Eu falei, Deus, eu estou indo para a tua casa. O meu carro não pega, prova veio, olha o ímpio aí, Deus. Andando com os seus carros novos, com essas músicas, com essas bagunças todas, e o carro dele está andando, e o meu não. Falei, Deus, fala comigo, preciso ouvir tua voz antes de chegar ao teu templo. E Deus não falou comigo. Meu Deus. E quando eu estava ali, em cima da moto, ali que eu vim de moto táxi, eu vim com medo, porque eu tenho medo de andar de moto, pastor. Eu vim com as duas mãos agarradas atrás, ali com a Bíblia ali, eu falei, Deus, me guarda nessa caminhada. Eu vim conversando com Deus e o vento batendo, eu falei, Deus, o que é que eu estou fazendo? Meu pai. O que é que está acontecendo, Deus? Por que tanta luta, tanta prova, tanta angústia? Por que tanta beleza das nossas vidas no caminhar? Deus de glória. Eu falei, Deus, fala comigo antes de chegar ao culto. E Deus não falou comigo. Meu Deus. Eu entrei aqui, pastores. Eu dobrei meu joelho e falei, Deus, eu preciso ouvir a tua voz. E eu comecei a orar, eu comecei a aclamar. Eu falei, Deus, antes de me levantar dessa oração, peça ao Senhor que fala comigo. Deus não falou comigo. Eu sentei e comecei a observar o culto, os andamentos, as adorações. Mas quanto os irmãos louvaram. Eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo. E Deus falou, meu coração, filho, eu falo quanto eu quero. Não é como tu queres, mas como eu quero. Aleluia. Eu uso quem eu quero, não é como tu queres, não. Eu provo a quem amo. E quando eu provo, é porque eu tenho algo para te dar. Quanto mais é provado, mais eu tenho te usado na terra. Tu não tem visto, tu não tem observado. Mas diante da tua luta, diante da tua prova, eu tenho te colocado de pé. Aleluia. Mil caiu do teu lado, dez mil, a tua direita. Mas eu tenho te guardado, eu tenho te protegido. Eu tenho você na palma da aspiração. Então, alegria do teu coração, porque eu sou contigo.